E vamos perceber melhor o que está em causa neste protesto dos médicos, com a presença em estúdio de Maria João Tiago, secretária regional em Lisboa e Valdo Tejo do CIM, o Sindicato Independente dos Médicos. Boa noite e bem-vinda ao Fala Portugal. Começo por lhe perguntar em relação à greve que inicia amanhã, são três dias, que adesão é que esperam e que serviços deverão sair mais afetados? Então, esta greve que vamos iniciar, para nós é penosa, porque de tudo fizemos para evitar esta greve de forma a minorar o acesso aos cuidados de saúde que os portugueses já têm. Estamos a crer que é uma greve que terá uma grande adesão, porque durante muito tempo nem sequer falaram com os médicos, os médicos que deram muito aos cuidados de saúde. Estamos há mais de 14 meses em negociações e nunca tivemos uma proposta por escrito sobre a grelha salarial. O Ministro da Saúde diz hoje que essa proposta vai chegar em breve. O vosso limite é até quando? Até ao final da semana que vem, até à última reunião. Sexta-feira à nova reunião. E reuniremos só se tivermos papéis que nos possam mandar com alguma antecedência para os podermos analisar. Porque até agora o que tem acontecido tem sido só palavras e umas propostas quanto a nós que não são reais. Têm-nos proposto um aumento de 1,6%, o que não cobre sequer a inflação. Relembro que os médicos perderam muito o poder de compra. Há vários estudos, a própria OCDE... Como todos os portugueses, não é? Sim, mas há vários estudos que provam que nós perdemos cerca de 30% de poder de compra. Há mais de 12 anos que não se mexe na grelha salarial. E vários estudos vêm dizer à OCDE que é necessário haver uma revisão da grelha salarial para se poder dar cuidados do que os portugueses merecem. Foram cobrados 11,3 milhões de impostos a mais. Mais de 50% dos portugueses já têm que ter um seguro de saúde para conseguirem ter cuidados de saúde. Nesta região, em Lisboa e Valdo do Tejo, temos cerca de 1 milhão sem médico de família. E outro dos vossos argumentos tem a ver com a fixação dos médicos no setor público. Como é que podemos ter a garantia de que, com uma atualização salarial adequada e que vá ao encontro das vossas exigências, os médicos não vão para o privado? Ou seja, como é que se garante que o privado não continuará a ser na mesma atrativo? Esta fuga de médicos para o privado só se verifica porque realmente, especialmente na região de Lisboa e Valdo do Tejo, com o preço da renda das casas, com o facto de um especialista que, além dos seis anos de formação, depois tem mais seis para ser especialista e que durante este tempo trabalha o tempo todo no Serviço Nacional de Saúde e a ganhar cerca de 1.200 euros, não consegue ficar. Obviamente, se no privado me garantem que eu tenho um vencimento maior, não chega só a grelha salarial, nós também temos reivindicado flexibilidade, temos reivindicado condições de trabalho, temos também reivindicado que nos deem condições para quem quiser fazer, por exemplo, a investigação que o possa fazer. Nós somos os únicos funcionários públicos que temos 40 horas em termos de horário de trabalho e que muitas vezes não é dada a oportunidade de haver flexibilidade para eu poder ter um horário que me permita a horas decentes e buscar os meus filhos às creches, aos infantários, por isso... O Ministro, hoje, quando se pronunciou sobre esta greve, criticou a vossa postura ao longo das negociações e falou mesmo em criticismo excessivo por parte das estruturas sindicais. Como é que respondem a isto? Revem-se nesta crítica? Eu imagino que não. Eu penso que o que há aqui a fazer é realmente é difícil nós nos revermos nessa crítica, porque até acho que tivemos paciência demais, durante 14 meses, sem nos ser apresentada uma proposta por escrito, para depois, porque uma negociação é mesmo isto, proposta contra proposta. E até agora não tivemos ainda nada de concreto em termos de proposta, não é? E relembro que não foram só 14 meses, há 7 anos que temos este governo que está, não é? E nunca quis negociar com os sindicatos e nós esperámos sempre pacientemente, tanto que durante o protocolo o Sindicato Independente dos Médicos nunca convocou nenhuma greve, já com este propósito de dar o benefício da dúvida. Inclusive, tentámos também, tomámos a iniciativa de falar com os outros colegas do Sindicato da FNAM para nos unirmos e termos uma negociação conjunta. E vamos estar juntos na próxima reunião, como aconteceu da última vez? Claro que sim, o SIM convidou a FNAM a se juntar a nós. Mas só nesta reta final é que estão juntos. Não teriam tido mais força nas vossas reivindicações se tivesse havido essa união mais cedo? Não é a mim que tenho que fazer essa pergunta. Obviamente que beneficiamos sempre de uma união. Mas era assim, nós assinámos um protocolo e o Sindicato Independente dos Médicos tem por norma, quando assinam um protocolo, respeitá-lo e cumpri-lo. E entendemos que não iríamos fazer a outra greve por esse motivo. Para terminar, Maria João Tiago, que palavra que tem para os portugueses e utentes do SNS que vão naturalmente ser prejudicados ao longo destes dias? É óbvio que é o objetivo de uma greve, mas sabemos que no setor da saúde é sempre uma área mais sensível. Então, em relação aos portugueses, que fica a noção que o Sindicato Independente dos Médicos fez tudo o que fez para tentar não prejudicar o acesso dos portugueses à saúde. Mas temos a convicção que se nada fizemos neste momento, o acesso dos portugueses à saúde vai continuar a ser prejudicado e vão ter cada vez menos acesso. Por isso, esta greve também é uma greve para vos representar e para vos dar voz de modo a que se consigam ter consultas a tempo e horas, que não se consigam, que 1 milhão e 700 mil portugueses tenham acesso ao médico de família e que sejam também a nível hospitalar agendadas as consultas que demoram muito tempo a ser realizadas. Muito bem. Maria João Tiago, obrigada pela sua presença aqui em estúdio. Obrigada. Uma boa noite. Obrigada.